Fala pessoal, hoje brigadeiro de mil canal ThermoWix, vamos ver como é que fica Bom pessoal, feliz ano novo, voltamos aqui pro canal, dei uma pausa, acabei indo pra Olímpia Não deu pra gravar lá, mó correria, voltamos, a Ju ficou, pegou Covid lá em Olímpia Então quando a gente voltou, a gente testou, porque a gente ia lá pro Flow, ia gravar com o Netão lá no Flow E aí um dia antes que a gente chegou, eu falei, meu, deixa eu testar aqui pra ver E aí ela deu positivo, eu deu negativo, graças a Deus, tá tudo certinho, tá tudo bem Passamos a quarentena, ficou dez dias e eu lá vim lá no quarto Ficou difícil produzir conteúdo, viu? Então assim, pauleira, não consegui trabalhar direito Então graças a Deus, acabou, já tá tudo certo Então, mas tomem cuidado, hein? Mas vamos pro que interessa aqui, que, nossa, essa semana, aí ela tava lá no quarto Ela pediu, nossa, com vontade de comer um brigadeiro Aí eu fiz o brigadeiro e postei no Instagram, aqui que eu fiz na ThermoMix Que eu fiz, poxa, foi a primeira vez que eu segui receita à risca 350 gramas de leite condensado, 20 gramas de manteiga e 50 gramas de... Eu coloquei nesse cara, ó, geralmente eu uso chocolate dois frades É outra coisa que eu não sabia, sempre chamei chocolate do padre E ainda vou continuar chamando chocolate do padre Aí me mandaram lá que é dois frades Aí eu fui olhar na caixa e é dois frades mesmo Aí fui ver a história e é mesmo, assim, ó Porque antes era outro nome que eu esqueci agora E aí a Nestlé foi lá e comprou e virou, ficou dois frades Que é uma obra de arte lá o padre que fizeram Que eles estavam fazendo um molho de carne, não era de chocolate Aí colocaram os padres lá fazendo chocolate Me perdi aqui agora E aí eu recebi muita mensagem perguntando da receita aqui Perguntando da ThermoMix Como é que faz, que é facinho E aí, eu não lembro agora Uma seguidora me mandou mensagem e falou Eu faço com barra de chocolate e fica sensacional Faz pra Ju porque ela vai amar e depois ela só vai querer com barra de chocolate E se você tá vendo aqui o vídeo, por favor, me manda um direct Que eu vou colocar, vou dar um pin aqui no comentário com o seu Instagram Porque Instagram é muito difícil de você... Aí eu fiquei trocando uma ideia e aí eu falei pra Ju, ela falou Nossa, eu quero E aí eu resolvi gravar, mostrar pra vocês E aí eu pensei, pô, esse dia já que vai colocar na barra Vou colocar uma barrinha de milca Milca aqui, ó E esse daqui, se eu colocar aqui no de cima Ó, um extra cacau aqui, ó Então eu vou colocar essa barrinha que tem 100 gramas no brigadeiro E esse daqui, ó, também tinha lá a novidade Chocolate dark da milca Eu nunca tinha comido, então eu comprei pra experimentar E eu vou aproveitar e raspar assim, dar uma raladinha por cima E eu gosto de comer brigadeiro de colher A textura que ele faz, essa de 12 minutos aqui É textura pra enrolar É que simplesmente eu coloco no potinho de colher é mais fácil, né? Gordinho é... Mais fácil Mas dá pra enrolar, é a textura de enroladinha, tá? Pra comer de colher, geralmente coloca creme de leite Eu não coloco Então eu só faço a receita basicona de brigadeiro de enrolar Só que eu só ponho ali e como de colher E aí você pode vir aqui na Thermomix e colocar brigadeiro Você vai ter aqui já um monte de receita Que é a plataforma da Cookdu Fazendo um merchan aqui pra Thermomix Ó, hoje tá com 77.936 receitas Eu tô olhando pra lá, mas tá muito baixo Então assim, ó, tem receita pra caramba Comecei a só escrever Brigadeiro, vai aparecer todas as receitas E aí ele já te dá tudo certinho Com o tempo certo É só você rodar e colocar Mas isso aqui, como é bem facinho E aqui, então, é só colocar O leite condensado Pegar a espátula aqui pra dar uma raspadola, né? Não perder nada A manteiga Ai, meu chocolate é bom, né? E uma barrinha de chocolate Aí, ó Só tampar Doze minutos Cento e vinte graus E velocidade quatro E agora então Só esperar doze minutinhos Ai, que eu tô com vontade de experimentar isso Ó, já quebrou o chocolate inteiro Já aqui, ó E aí ele fica Mexendo bem, ó Vou puxar até um pouquinho pro lado Mexendo bem Rapidão Cara, fica uma textura É bom, hein? Alô, alô, alô Voltei Eu tava ali, ó Cara, é isso aqui que eu acho muito legal Da Thermomix Deixa eu já brecar aqui Chegou a pizza Eu já comi um pedaço de pizza O que é isso que eu tô fazendo aqui Então, vamos ver Ó Nossa Olha isso aqui Vai dar Ixi, embaçou pouco aqui Olha aqui, ó Como é que tá Nossa Olha a textura disso Eu vou virar aqui, ó Nossa Olha, tá pare... Nossa, tá parecendo muito um chocolate Dá pra ver ali na outra? A espátula Mano Olha isso Cê tá louco Mano, mas tá bonito isso aqui Olha, mas eu gosto de raspar a panela assim E esse aqui eu deixo aqui do lado Esperar esfriar um pouquinho Porque dá pra raspar Nossa, isso aqui, ó Cê tá louco isso aqui Então eu vou pôr na geladeira Pra dar um grauzinho Ó Olha Uma rodadinha aqui assim, ó Então Geladeira E daqui uns Quinze, vinte minutinhos Eu volto Raspo o chocolate E vamos experimentar Eu devia ter pedido Não sei se a pizzaria manda só A massa, né Assada Porque eu vou tentar pedir lá Sem nada Imagina aí Cê pede Você faz o brigadeiro assim, ó Ai, gordinha É treta, né Pôr na geladeira Nossa Acabei de comer a pizza aí Ó Mostrar aqui em cima Que vai dar pra ver bem Raspadinho tudo E aí uma coisa que Eu acho muito legal aqui Que é, ó Só jogar água Um pouquinho de sabão E vamos colocar aqui No modo de limpeza Quer ver? Água e sabão Só tampar Pra lavagem Aí, ó Massas Massas Gordura de caramelo E lavagem intensa Então eu coloco no Universal aqui E aí Oito minutinhos Então aqui, ó Ela vai aquecer a água Pra soltar tudo Que tá aqui no copo E ela dá uns Vim, vim E aí também ajuda Tira tudo que tem ali dentro Então você Joga a água fora Passa uma buchinha ali Ó Facinho, facinho Ó Olha lá, ó Dá uns turbo Pra limpar Que eu falei E aproveitando isso Enquanto você tá Lavando aqui E tá esfriando O brigadeiro Se você quer uma Thermomix Uma TM6 Igual a minha Ó Eu vou deixar o link aqui Só clicar Vai direto pro WhatsApp Fala com o Zé Manda lá Misotermomix Que ele vai fazer Uma condição especial Pra você Olha aí como sai Vai embaçar aqui em cima Então Só dar uma lavadinha Ó É isso aí, ó Ó Mano Nem 30 segundos ali, ó Chagou Buchinho Mais um pouco de sabão Mais uma aguinha Ó Zero bala Aí aqui, ó Você solta aqui por baixo também Que aí é mais fácil Pra você limpar ali, ó Sai aqui a hélice Ó Sai aqui a hélice Fica ali embaixo Depois você encaixa Põe de novo E Só põe ali Pau na máquina Então Vamos pegar nosso brigadeiro Já tirei aqui então Aqui, ó Dá um link, ó Dá um link Isso aqui, ó Ó Ó Ó o brilhinho Não ficou lisinho, lisinho Porque eu fiquei raspando E jogando aqui por cima, né Se não Se só tivesse virado Ele ia estar mais lisinho Aqui Mas como eu vou jogar Ou raspar a churrolate por cima Vai cobrir tudo Esse vídeo não é patrocinado Pela Milka Mas Milka Se você quiser Patrocinar Eu vou ficar Eu faço permuta Troco em produto Então Vamos raspar aqui Ó Nossa Deixa eu até dar um zoomzinho Aqui, ó Pera aí Acho que não gelou tanto Que o farelo Se bem que No microplane Aqui Ele é tão pequenininho Que ó Tá dando Ele ainda tá um Tiquinho morno Tinha que tá mais gelado Eu acho Que esse aqui Meu, rala muito Rala fininho 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 Que isso aqui é bom pra ralar Casquinha de limão O limão Era melhor pegar o ralador Normal mesmo Que aí ele vai ralar mais grosso Nossa Ficou parecendo o souffler Olha isso aqui Olha isso aqui Ficou parecendo o souffler Textura É melhor ele deixar Estirar mais um pouquinho Vamos ver quem é o gordinho Quer comer logo, né No detalhe Vamos ver aqui A textura Ó Olha isso Ó Ó Ai Colherzinha Nossa Olha aqui Eu tô salivando Vamos ver se tá muito quente Deixa eu acabar de smitar Nossa Nossa Faz isso Nossa Sério Nossa Isso aqui ficou bom Caraca Mano Esse ponto do brigadeiro É treta Cara Ficando o pontinho certo Nossa Sério E gostei Com a barra de chocolate Viu É bem mais gostoso Do que Fazer com Nescau Nossa Eu gosto de comer Colher A Ju gosta de comer Mais enroladinha Mas dá mais trabalho Nossa Vou lavar a colher Pra mostrar no detalhe De novo Outra Colherada Tem que lavar Minha mãe falava Que sempre azeda Pegando aqui assim Ó Sente a textura Olha isso daqui Como é que tá Então Experimentar mais uma colherzinha Ó Nossa Cheers É sensacional Bom pessoal Obrigado por mais um vídeo Então ó Não se esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho Pra receber notificação E é isso daí mano Que faz que É treta Nois Até o próximo vídeo Lavar de novo